Da quarta para a quinta geração de videogames, todos os estilos queriam migrar dos gráficos pixelados para os poligonais, ou seja, dos gráficos bidimensionais para os tridimensionais. Plataforma, aventura, beat'em up e é claro, os jogos de luta. Algumas franquias foram criadas e algumas franquias migraram para o novo formato gráfico. Isso aconteceu com Street Fighter, com Samurai Shodown e com Mortal Kombat. Quando lançaram o sucesso controverso Mortal Kombat 4. Tá certo que ele parece bem tosco hoje, mas naquele período, meu amigo, era demais. E no vídeo de hoje, nós vamos descobrir juntos como Mortal Kombat 4 passou de revolucionário e incrível na época, para o Mortal Kombat menos querido, digamos assim. E vai ser agora. Então, bora! A década de 90 foi sem dúvidas A era dos jogos de luta, onde as franquias mais importantes e influentes do estilo surgiram. Street Fighter, The King of Fighters e, é claro, Mortal Kombat. Todos com gráficos de sprites cobriram a metade daquele período. Porém, do meio para o fim dos anos 90, franquias como Virtua Fighter, Tekken e Soul Calibur modernizaram o estilo com a chegada dos jogos tridimensionais. Era a troca dos pixels pelos polígonos. E as coisas estavam mudando. Não à toa, todas as clássicas e principais franquias do gênero tentaram pegar onda no 3D. Que varria não apenas o mercado dos arcades, como principalmente os consoles caseiros. Sobretudo, após o lançamento do primeiro Playstation. Uma dessas grandes marcas foi, com certeza, Mortal Kombat. Que após lançar uma trilogia irretocável, utilizando atores reais para criar movimentos pré-renderizados através de vídeos, 5 anos após o primeiro jogo, decidiu finalmente trocá-los pelos polígonos. Onde, a partir daí, os atores apenas emprestariam suas vozes. A soft house criadora de Mortal Kombat, a saudosa Midway, já havia se aventurado antes nos jogos de gráficos tridimensionais. Do bizarríssimo War Gods, de 1995. Que tentava mesclar a ideia de imagens pré-renderizadas com o 3D. Porém, o resultado ficou bem aquém do desejado. Com o título jamais recebendo uma continuação, ainda que tenha recebido ports para Nintendo 64, Playstation e PC. Mas eis que em 1997, o designer e criador da franquia Ed Boon e sua equipe, se sentiram confortáveis para fazer a transição da sua maior criação para a era moderna. Com o lançamento de Mortal Kombat 4. Dessa vez, todos os personagens e cenários seriam concebidos inteiramente com gráficos tridimensionais. O jogo nunca foi uma unanimidade entre os fãs. Mas eu vou te falar. Ele impressionou muita gente em seu lançamento. Principalmente pela mudança de narrativa. E de embarcarem, mais uma vez, na sua marca registrada. A violência e a sanguinolência. A necessidade de mudar e modernizar a franquia para gráficos tridimensionais causou um certo receio nos desenvolvedores. Que estavam morrendo de medo que a ideia de tornar as fases anguladas e com movimentação giroscópica mudasse completamente a jogabilidade rápida, fluida e brutal de Mortal Kombat. Afinal de contas, esse era o grande trunfo do jogo. Além de toda a violência, o fato de ter gráficos realistas e ser mais fluido e mais rápido que os títulos concorrentes. Felizmente, a equipe conseguiu traduzir com perfeição toda a essência de gameplay vista nos jogos clássicos. A impressionante velocidade nas sequências e combos de curto alcance e a interligação dos uppercuts deu aos fãs uma expectativa ainda mais brutal e dinâmica. Além de poder trabalhar melhor os gráficos, agora de maneira tridimensional e com vários lados, inseriram pela primeira vez na franquia armas brancas no chão, como facas, machados e serras. Ou mesmo pedras e demais objetos estranhos, que podiam ser arremessados nos inimigos. Também duplicaram a quantidade de sangue que jorrava dos adversários acertados a cada golpe. É, você tá ligado, né? Anatomia nunca foi o forte da franquia. Vai falar que você não se lembra. Além de galões de sangue, os ossos explodidos traziam várias pernas, braços, colunas e até crânios. O que deixava tudo ainda mais sensacional. Vamos falar a verdade, né? Mas os cenários não mudaram apenas do ponto de vista gráfico. Como citei, Mortal Kombat 4 entrou de vez na brutalidade e violência. Mergulharam fundo também em aspectos mais sombrios. Até pela trama do jogo, que ainda vamos falar aqui nesse vídeo. Só que eu falo isso porque, dessa vez, as arenas das lutas são bem mais sombrias e opressivas. Muitas das zoeiras e breguices dos jogos anteriores foram diminuídas em detrimento da pegada mais insana, brutal e o espaço para utilização das armas. Deixando claro que no torneio Mortal Kombat, a honra passa bem longe. Pois o que importa mesmo é a pancadaria. Até porque ficou muito mais fácil explodir os bonequinhos em mais partes. Já que os gráficos foram feitos e modelados totalmente em 3D. E voltando para a história a qual mencionei. A equipe, dessa vez, tomou como referência para a construção de toda a mitologia do game a biografia de uma figura um pouquinho diabólica. Um tal de Lucifer. Outro nome que você queira dar. Beelzebul, Anjo Mal, Tinhoso, Anjo das Trevas, Chifrudo, Cornudo, Demônio, Diabo. Dessa vez não temos Shang Tsung ou Shao Kahn para enfrentar. Mortal Kombat 4 deixou os maiores vilões da franquia descansando. O que foi um grande erro. E trouxe uma nova ameaça para Aether Helm. Chamada Shinnok. Um Elder God que foi definitivamente banido do território sagrado. E aprisionado no terrível Nether Helm. Onde deveria permanecer pelo resto da sua miserável eternidade. Porém, centenas de anos depois. O vilão consegue com a ajuda de Quan Chi. Escapar do lugar e conquistar Edenia. Assim, com a ameaça daqueles que chamam de Deus Caído. Crescendo cada vez mais. Raiden e o Deus do Trovão. Que há muito tempo baniu Shinnok para Nether Helm. Convoca os guerreiros da terra. Para proteger não só Aether Helm. Como o destino do mundo. Contudo, apesar de um bom plot. A trama não despertou tanto interesse assim dos fãs da série. Tão pouco o vilão Shinnok. Conseguiu marcar presença. Como Shao Kahn ou Shang Tsung. O próprio Ed Boon fala em entrevistas. Que a equipe errou na escolha do vilão. Diz que deveria ter pensado em um ser mais criativo. Imponente e poderoso. Só para você ter uma ideia. O grande poder de Shinnok. Era se transformar em outros personagens. Bem como Shang Tsung já fazia no primeiro jogo. Bom, nem tudo é de se lamentar. Quando a gente fala de novos personagens. Para falar a verdade. Mortal Kombat 4. Trouxe diversos lutadores. Que acabaram se tornando tão clássicos. Quanto os que a gente já conhecia. Aliás, a grande maioria deles. Retorna nesse capítulo. Como Raiden. Liu Kang. O vencedor do torneio Mortal Kombat. Sonya Blade. E Jax Briggs. Membros da Special Forces. Johnny Cage. O lutador e ator. Que foi ressuscitado pelos deuses anciões. Para lutar ao lado de Raiden. E Sub-Zero. O ninja Lin Kuei. Que tem informações de como destruir Shinnok. Do lado dos vilões. Temos Scorpion. O espectro ninja. Que busca vingança. Por achar que Sub-Zero matou a sua família. Reptile. Um Saurion que foi banido para Netherrealm. Por cometer genocídio. Contra várias espécies. E agora serve a Shinnok. E um detalhe. É a primeira vez num jogo. Que ele aparece sem máscara. E o aclamado Goro. Também aliado de Shinnok. E que aparece novamente como subchefe. Já aqueles que deram as caras em Mortal Kombat. Pela primeira vez. São eles. Fujim. O deus do vento. Que ajuda Raiden na batalha contra Shinnok. Jarek. O último membro do clã Black Dragon. Sim. Aquele mesmo do Kanon. Que é forçado por Sonya. A ajudar na batalha contra Shinnok. E fechando a lista dos aliados. Temos Kay. O monge Shaolin. Que também ajuda Raiden. Na batalha contra o vilão. Do lado dos inimigos. Temos Reiko. O general das tropas de Shao Kahn. Que se aliou a Shinnok. Tanya. A traidora de Edenia. E filha do embaixador do mesmo reino. Além é claro de Quan Chi. O mago e demônio de Netherrealm. Que está ajudando Shinnok em seus planos. E o próprio Elder God Shinnok. Que comanda agora o reino de Netherrealm. Todo Mortal Kombat tem que ter segredos. E isso acontece desde o primeiro. Logo de cara temos Dan Forden. O famoso Toast. Que aparece dessa vez. De maneira bem escondida. Já que pelo jogo se levar agora mais a sério. As zoeiras dos jogos anteriores. Foram quase todas retiradas. Porém no Fatality Breath of Dead. Se você segurar Start. Vai ouvir o eterno gritinho Toast. De Mortal Kombat. Mas o que você está querendo saber mesmo. São dos personagens secretos né. E aqui lutamos pela primeira vez com Meat. Um personagem que parece um daqueles zumbis pelados. Do final de Resident Evil 2. Com o corpo todo em carne viva. Depois ele vai ganhando mais detalhes. Com os outros jogos da série. Também retorna o eterno Noob Saibot. Quase uma obrigação dele ser um personagem secreto. E agora é possível também. Desbloquear e jogar com o temível Goro. Os chamados Combat Codes. Voltaram com tudo. Códigos que permitem acessar através dele. Um menu secreto. Com direito a Fatalities. Ainda mais fáceis. E pela primeira vez na franquia. Os lutadores ganharam roupas alternativas. Algo que nos jogos modernos. Tem sido fundamental. A respeito do desenvolvimento propriamente dito. Ed Boon. Que é um dos principais criadores de Mortal Kombat. Fala que achou um tanto difícil. Liderar a equipe de desenvolvimento do quarto jogo da série. Devido ao tamanho do time. Já que desde o primeiro game. Ele era o único programador de Mortal Kombat. Dessa vez. Tanto Todd Allen. Quanto Mike Boon. O irmão mais novo de Ed. Participaram da produção do game. Como programadores. Onde Mike Boon. Supervisionava a nova equipe. Que era mais que o dobro do tamanho. Daquela que fez a trilogia original. Como eu falei. A Midway queria excluir a maioria dos elementos cômicos dos jogos anteriores. Como Babality. Animality. E outras coisas do tipo. Então decidiram se concentrar na criação principal dos Fatalities. Para tornar os Fatalities mais interessantes. E diferentes dos jogos anteriores. Decidiram fazer alguns deles. Serem reproduzidos por diferentes ângulos de câmera. Contudo. Dessa vez. Era tudo feito através de ferramentas 3D. Mais avançadas. Ficando mais fácil. Dominar as visões de destaque nesse sentido. E para que pudessem anunciar o jogo. Gerando todo o hype possível. A Midway organizou uma turnê. Com 35 paradas diferentes. Dentro do território americano. A versão do jogo que foi mostrada nessa viagem. Trazia um total de 9 personagens. Com Noob Saibot presente entre eles. Ainda que na versão final. O personagem fosse secreto. A versão original de arcade de Mortal Kombat 4. Foi lançada no dia 15 de outubro de 1997. Em todo o território norte-americano. E pouco depois na Europa. Mortal Kombat nunca foi bem recebido aqui no Japão. Um misto de antipatia pela violência gráfica extrema. E por ser um jogo ocidental. E rivalizar com algumas pérolas daqui. Como Street Fighter por exemplo. Mas Mortal Kombat 4. Foi portado para Playstation. Nintendo 64. E PC. Porém uma versão atualizada graficamente. E rebalanceada. Com personagens adicionais. Como Baraka, Cyrex, Kitana, Milena, Kung Lao e Sektor. Foi chamada de Mortal Kombat Gold. Essa sendo lançada exclusivamente para o Dreamcast. Em 1999. Ainda falando sobre os ports. O portátil Game Boy Color. Também recebeu o seu Mortal Kombat 4. Ainda que de maneira peculiar. Ou seja. O jogo teve uma ampla carreira. E saiu para os principais consoles da época. Vendendo bem em todas as plataformas. Afinal o 3D estava na moda. Hoje muita gente torce o nariz. Mas para quem viveu o período. Parecia que aquele modo de jogabilidade. Era o futuro dos jogos de luta. Logo no início da famosa turnê dos arcades. Feita pela Midway. Os principais programas de notícia. Comentaram sobre a violência do game. E demonstraram preocupação. Sobre como isso afetaria os jogadores. Ed Boon respondeu na época. Que já existiam jogos muito mais violentos. Que Mortal Kombat 4. Porém Mortal Kombat. Era o mais popular entre os violentos. Por isso ele era tão falado. Mortal Kombat 4. Não chegou em tantos arcades. Quanto os 3 primeiros jogos. Focando principalmente no gamer. Que jogava em casa. O que de certa maneira foi um acerto. Já que os consoles caseiros. Já faziam mais sucesso. Que os fliperamas naquele momento. A imprensa de maneira geral. Elogiou Mortal Kombat 4. Apesar de destacar alguns pontos negativos. A IGN deu nota 8.8 de 10. Em 1998. Onde elogiou os gráficos. E criticou já o cansativo. Entre aspas. Estilo de jogos de luta. Pois é. Em 1998. Já se falava que os jogos de luta. Teriam enjoado. Que engano terrível. Já que hoje em dia. A gente ainda ama de paixão. Fighting Games. O GameSpot. Também foi generoso. E deu 8 de 10. Enquanto a PC Gamer. Achou tudo mediano. E fechou com a nota 66%. Em sua avaliação total. No Brasil. As nossas revistas de game. Naquele momento. Já não estavam muito interessadas. Em discutir ou analisar o jogo. De maneira mais técnica. Digamos assim. Dedicando o conteúdo de suas páginas. Para aquilo que a turma mais queria saber. Os golpes. Execução de fatalities. E os principais segredos. Contudo. Mortal Kombat 4. Passou no futuro por problemas. Que os outros 3 jogos não tiveram. Com uma baixa procura nos arcades. Muito em razão do poder dos videogames caseiros. Que se equiparavam aos fliperamas. E em muitos casos. Os superavam. Além dos primeiros modelos 3D. Ainda serem bem rudimentares. E causarem certa estranheza atualmente. O que deixa o jogo com um aspecto meio tosco. Para um desavisado. Mas a verdade. É que Mortal Kombat 4. Na época. Parecia um game. Que iria trazer o futuro. Dos jogos de luta. Em matéria gráfica. Só que infelizmente. Ficou apenas na promessa. Mas é um jogo. Que trouxe vários elementos. Dos Mortal Kombat anteriores. E os evoluiu. Além de trazer novos elementos. Alguns reaproveitados. Em jogos futuros. E outros esquecidos. Foi um jogo. Não apenas importante. Para a série como um todo. Mas também. O primeiro passo. Para o que chamamos hoje. De jogos em luta 2.5D. Tá certo né? Ele é adorado por uns. E ignorado por outros. Mas sem dúvida. Faz parte da história. Dos jogos de luta. Mortal Kombat 4. Para se falar de qualquer jogo. Não podemos ver com os olhos de hoje. E sim. Pegar os jogos do mesmo período. Por exemplo. Não dá para comparar Mortal Kombat 4. Que é de 1997. Com The King of Fighters 15. Que é de 2002. Se for para comparar Mortal Kombat 4. Tem que ser com jogos de 1997. Eu queria te fazer uma pergunta. Será que Mortal Kombat 4. É tão pior. Que Street Fighter EX Plus. Ou War Gods. Ou Tobal 2. Esses são jogos poligonais. Lançados em 1997. Você viu. Como essa pequena alteração. Muda toda a nossa perspectiva. Eu vou falar para vocês. Eu fiquei vidrado. Com Mortal Kombat 4. Ver os lutadores. E principalmente. Os fatalities. Em um novo estilo gráfico. Era demais. Claro que a jogabilidade. Era um pouco diferente. E hoje. A gente não vê. Com bons olhos. Mas o que tem que valer. É a sensação. Daquela época. Mas eu quero saber. De você. Qual a sua história. Com Mortal Kombat 4. E se quiser ganhar. Um coração meu. Diz aí nos comentários. Qual o seu personagem favorito. De Mortal Kombat 4. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter. E no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter. A gente pode conversar. Sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber. Um pouco mais. Da minha vida. Aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram. E no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você. Que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.